Olá, a Paz de Jesus. Então, hoje eu vim compartilhar com vocês essa planta aqui, ó, ela é a junça. Acho que muitos de vocês aí já conhecem, outros não. E o que é que eu quis compartilhar com vocês? Essa junça, essa planta, ela, sabe essas batatinhas que ela dá aqui, ó? Dá umas batatinhas, e essas batatinhas a gente tira e lava, né? E soca, e coloca água e deixa, pra estancar a diarreia, principalmente criança. Minha mãe fazia muito, há muito tempo eu não via essa plantinha. Nesses tempos agora eu ganhei um fiozinho igual esse aqui, ó, e plantei, e já tá uma moita assim, ó. Muita gente fala que é tiririca, a junça é tiririca. Mas pra nós aqui a junça é uma, e a tiririca é outra, porque a junça, você pode passar a mão nela assim, ó, que você não corta a mão. E a tiririca corta. Então é uma planta bem diferente da tiririca. Mas já vi em muitos outros lugares aí falando que a junça é a tiririca. Mas pra nós aqui a tiririca é uma, é um capim desse aqui que dá no mato, e essa aqui é uma planta medicinal mesmo de plantar em casa. Aí eu queria compartilhar com vocês, ela é muito eficiente pra quem tá com diarreia, fazer isso que eu falei, estanca, né, diminui a diarreia na hora. Aproveitar e mostrar meu pé de arnica, é um fiozinho também, ó, já tá colocando flor, a florzinha dela é amarela. A gente usa muito essa folha aqui, ó, da, dela, da arnica, no álcool, pra lavar ferimento, pra desinflamar. Coisinha que a gente da roça aqui usa, que é muito eficaz em nossa vida. Tem essa outra aqui também, que é o anador. Quando a gente tá com chaqueca, com dor de cabeça, é, com dor de cabeça assim, que, de comida que faz mal, ou a gente come alguma coisa, o organismo não reage bem, fazer o chá dessa folhinha, aliviador de cabeça, é, rápido também. Então é um vídeo bem rápido, só pra mostrar, compartilhar com vocês, é, essas plantinhas. Que é muito boa, esse pimentinho ali já, ó, também, ó. Né, então é isso, vou mostrar outra ali. Essa aqui, nós aqui conhecemos por malva do reino, mas já ouvi muita gente falar em hortelã e pimenta, o nome dela, né. Mas nós aqui na roça conhecemos elas por malva do reino. É, serve pra temperar a comida, e serve também pra amassar essa folhinha dela aqui, fazer o chá e tomar pra má digestão. É excelente. Então é isso. Fiquem todas na parte de Jesus. Mais uma vez, obrigado pela compreensão de vocês, pelo acompanhamento aí no canal. Dizer que sou feliz com cada um de vocês. Fiquem todas na parte de Jesus. E não deixa de dar aquele joinha bem legal pra estar favorecendo o canal. Fiquem todas na paz.